Lê 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 Kuneiro Nê Lê Lê Nê Lê 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 Kuneiro Nê Queria ter você comigo agora Meu peito chora esperando seu amor E essa dor de não poder te dar carinho É um espinho a maltratar meu coração Em tua mão entreguei o meu sentimento Já não aguento segurar esse desejo Vem dar meu beijo e dizer que existe chance Desse romance acontecer como eu almejo Vem dar meu beijo e dizer que existe chance Desse romance acontecer com o meu almejo Fala que gosta de mim, que ninguém assim em tua vida apareceu Diz que tudo aconteceu, muito depressa e precisas pensar Mas através do teu olhar, em segredar que já tomaste a decisão De mergulhar nessa paixão, e quem me queres quando eu quero você De mergulhar nessa paixão, e quem me queres quando eu quero você Lelelecunerunê, elelecunerunê, elelecunerunê, elelecunerunô Lelelecunerunê, elelecunerunê, elelecunerunê, elelecunerunê laiá Queria ter você comigo agora Meu peito chora esperando seu amor E essa dor de não poder te dar carinho É um espinho a maltratar meu coração Em tua mão entreguei o meu sentimento Já não aguento segurar esse desejo Vem dar meu beijo e dizer que existe chance Desse romance acontecer com meu amejo Vem dar meu beijo e dizer que existe chance Desse romance acontecer com meu amejo Fala que gosta de mim, que ninguém é assim Em tua vida apareceu Diz que tudo aconteceu Muito depressa e precisas pensar Mas através do teu olhar Me segredar que já tomaste a decisão E me empolhar nessa paixão E quem me queres como eu quero você De me empolhar nessa paixão E quem me queres como eu quero você Lê, 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 l Obrigado.